Na Time Mania, são sorteados sete números e um time do coração. Se você tiver de três a sete acertos ou acertar o time do coração, ganha. Acompanhe, portanto, a sua aposta e confira até o fim. Time Mania, concurso número 1600, com prêmio estimado em um milhão e meio de reais. Um milhão e meio de reais, um milhão e quinhentos mil reais. Sendo que o valor exato será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Bom, neste globo nós temos então as bolas numeradas de 01 a 80. Serão sorteados sete dezenas e após o sorteio as bolas retornarão ao mesmo globo para que seja sorteado o time do coração. Nossos auditores continuam com a gente aqui ao nosso lado, observando bem para conferir e validar o nosso sorteio. Muito bem, bolas posicionadas, prepare o papel e a caneta e separe a sua aposta. Nós vamos começar. Valendo! Muito bem, já estamos aqui ao lado do nosso terceiro globo, o globo da Time Mania. Atenção, já temos a primeira bola, bola vermelha número 11. Time Mania, concurso número 1600, com prêmio de um milhão e quinhentos mil reais. Bola marrom, número 74. Estamos aguardando a próxima bola, já temos bola vermelha, número 21. Time Mania, concurso 1600. Bola marrom, número 44. Estamos ao vivo do Espaço Loterias Caixa, diretamente para você, acompanhando o sorteio da Time Mania. Bola amarela, número 72. Já temos a próxima bola, bola marrom, número 34. Muito bem, vamos à última bola. Bola amarela, número 32. Vamos conferir então, com os nossos auditores populares, os números sorteados. Senhoras e senhores auditores populares, nós vamos agora conferir a Time Mania, concurso 1600. Números sorteados, 11, 74, 21, 44, 72, 34 e 32. Os senhores confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito bem, muito obrigado. Agora a Graziella e a Priscila realizarão o recarregamento do suporte do Globo, com as bolas já sorteadas, para que nós possamos então sortear o time do coração. Também temos uma tabela de 1 a 80 e nesta tabela nós temos todos os times relacionados e que participam do sorteio da Time Mania. Hoje, o prêmio estimado é de 1 milhão e meio de reais. Desculpe, 1 milhão e 500 mil reais, prêmio estimado. Dentro de poucos instantes, você já poderá conferir no site da Caixa o valor exato e também de onde serão as apostas vencedoras. Muito bem. Agora já temos a bola, as bolas do time do coração, bolas posicionadas, valendo. E vamos lá acompanhar, ao lado do nosso Globo da Time Mania, a bola sorteada. E a bola sorteada é número 70, bola branca número 70. É o time... Apostou no seu time do coração. Muito bem, vamos confirmar então com os nossos auditores. Senhores auditores, a bola sorteada foi a de número... Número 70, bola branca número 70. O time é o 13 da Paraíba. Os senhores confirmam o número sorteado e o time é que se refere o número 70? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado. E aí, era o que você esperava? Fique atento então ao site da Caixa, pois em breve você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras e se o prêmio está acumulado. Fique atento então ao site da Caixa, pois em breve você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras e 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 as apostas vencedoras. Obrigado.